Boa tarde, meu nome é José Roberto Sevieri, eu trabalho na Pruma Feiras, é uma empresa que trabalha com feiras comerciais e nós estamos dentro desse processo, temos a operação de realizar no ano que vem, em junho, dia 16 e 17 de junho, no Frecaneca Convention Center, aqui em São Paulo, a Condomais, é uma feira voltada para condomínios, para os gestores de condomínios, para os síndicos, os administradores de condomínios, enfim, para todas as pessoas profissionais que estejam ligados à administração dessa tarefa, que não é fácil, que não é simples, onde você pode mudar e mexer com a vida das pessoas. E essas pessoas moram em condomínios e só na Grande São Paulo são mais de 20 mil condomínios instalados, com pessoas funcionando, com as pessoas morando. E essa feira, essa feira vai acontecer em São Paulo, na Condomais, e nós vamos fazer essa feira em conjunto com a Lion Propaganda, a Lion Propaganda é uma empresa especializada também nessa área de publicidade, de promoção, e trabalha nesse mundo de condomínios também. Quem vai fazer esse trabalho com a gente para junho do ano que vem é o Douglas Venditti, que está com a gente aqui. Boa tarde, Douglas. Boa tarde, Seviele. Boa tarde a todos os nossos parceiros aqui presentes, e as pessoas também que estão aí nos veem. Realmente é um prazer muito grande participar desse nosso encontro, e tentar falar um pouquinho aí daquilo que a gente tem percebido nesse segmento, e mostrar o que as pessoas poderão encontrar futuramente lá na nossa Condomais. A Condomais vai acontecer nos dias 16 e 17 de junho, e ela vai acontecer num formato onde vocês terão muitos estandes para conhecerem, muitos fornecedores, empresas que têm realmente soluções inovadoras com produtividade, com qualidade, com melhores preços, e também temos lá cinco auditórios. E nesses auditórios vão acontecer seminários, congressos, encontros, palestras, workshops, enfim, uma quantidade muito grande de informações para que possa melhorar a qualidade dessa convivência mútua que acontece dentro dos condomínios, não só nos condomínios residenciais, mas também temos os comerciais, e também nos prédios corporativos, que não deixa de ser um condomínio de uma única empresa. E é por aí que a gente está indo, não é, Douglas? Exatamente. Só para que todos tenham uma ideia, nesses cinco auditórios que nós teremos em dois dias, serão cem horas de eventos de conhecimento, puro conhecimento, para que todos realmente se profissionalizem e se atualizem. Porque quando a gente fala sobre o condomínio, é mais fácil, é o condomínio é isso, é o condomínio é aquilo, mas as surpresas sempre acontecem. Como foi o próprio caso dessa pandemia, não é mesmo, Silvia? As pessoas passaram a ficar mais em casa, começaram a ter um outro comportamento dentro dos condomínios, talvez depois o Reginaldo possa até explicar um pouquinho melhor como é essa alteração em algumas administrações, principalmente em condomínios residenciais, que os síndicos tiveram que enfrentar problemas que até então não tinham no prédio, em função de uma pandemia de algo que veio de um momento para o outro. E a condomais, nessas cinco horas, com certeza vai sempre ter um assunto muito importante para que qualquer síndico possa aprender alguma coisa. É muito importante esses eventos de conhecimento para que as coisas caminhem dentro de uma maneira muito tranquila, bem administrada, num condomínio, para que não haja aquelas discussões que a gente sabe que sempre acabam acontecendo. Mas é verdade, Vildor, você sabe que essa pandemia trouxe para os condomínios algumas situações novas, por exemplo, fechar áreas de lazer, fechar piscinas, fechar área de ginástica, fechar salão de festa, fechar entradas sociais, criar situações novas e o maior. Muitas pessoas começaram a ficar muito mais tempo em casa, o custo do condomínio aumentou, então você tem hoje uma despesa maior para manter aquele condomínio residencial, ao mesmo tempo, muita gente perdeu o emprego ou perdeu o rendimento que tinha antes. Então aumentou a inadimplência. E daí você acaba tendo que virar um maestro, um mágico, um especialista, para poder administrar mais despesas com menos receita, com menos dinheiro. E aí você tem que ter gente realmente preparada, especializada. Aí o Reginaldo Silva, ele é o presidente da Brasconte, que é a Associação Brasileira dos Condomínios e dos Síndicos Profissionais, vai explicar para a gente um pouco mais, Reginaldo, como é que é essa confusão de aumentar a despesa e diminuir receita? Como é que vive e sobrevive? E como é que negocia isso? Se a pessoa fala, olha, estou bebendo quatro meses, vou ficar mais quatro sem devendo e não vou pagar os oito meses. E é o que eu posso fazer. E como é que faz com a tarde, Reginaldo? Eu também sei que vocês preparam as pessoas para essa situação. Conta um pouquinho para a gente de vocês. Tudo bem, Saviere? Boa tarde a todos, boa tarde a todos os internautas que nos acompanham aí. E agradecer aí a oportunidade que nos foi dada aí, junto a essa parceria aí, Abrasconde, Condomais, Doblas. Grande abraço, meu amigo. Agradecer aí a presença da Fernanda, do Instituto Miques, daqui a pouco a gente vai falar algumas novidades, né, Fernanda? Em relação a essa parceria, Abrasconde, juntamente com o Instituto Miques. Mesma coisa, doutora Débora, que está aí presente também, Abrasconde, que fez essa parceria com a Dietrich Solution, né, que é uma câmera de mediação, que ela vai estar tendo oportunidade de falar. E a Tamiris, eu sempre erro na pronúncia, né, Tamiris? Da Orion Elevadores, que é uma nova parceira aí da Abrasconde também. E a gente veio juntar forças aí. Mas, em resposta aí a todo esse seu questionamento aí que foi apontado, realmente é uma loucura, Seviere. Uma loucura tremenda aí que nos pegou aí, né, acho que toda a população em geral, mas principalmente o nosso segmento aqui, falando um pouco do nosso segmento, que é o segmento condominal, nós somos todos pegos de surpresa, né? E uma das coisas que acontece muito nesse mercado, por maior que ele seja, pelo crescimento que ele tem, a cada ano aí, a gente vê novas torres sendo levantadas aí em toda esquina aí, a cada mês aí, você vê condomínios crescendo, ainda falta muita profissionalização desse segmento, né? Então, temos ainda muitos síndicos inexperientes. Então, a pandemia chegou e assustou muita gente, né? Pegou muita gente aí no dito popular, né? De calça curta, né? Então, as pessoas não estavam preparadas, né? Algumas, vamos falar da parte dos condomínios, algumas perderam seus empregos, já existia uma inadimplência dentro dos condomínios, né? Então, antes pandemia, né? Bem antes da pandemia, já existia uma inadimplência, e aí, com a pandemia, surgiu aquelas, os novos inadimplentes que, devido à pandemia, acabaram entrando nesse mesmo ciclo aí, né? De pessoas, e só acabou tumultuando ainda mais uma situação que, antes da pandemia, o síndico já sofria um pouco, porque a inadimplência sempre existiu, né? Você vê? Então, assim, mas sempre foi controlada, então, o síndico sempre tinha como controlar, né? Redução de contratos, acho que a Tâmeles já passou muito por isso, cliente chegando nela lá, falando, vamos reduzir aqui, vamos melhorar aqui, para a gente continuar, senão, vou ter que abrir concorrência, então, assim, então, o síndico teve que fazer mágica, tirar a coelho da cartola, né? Acho que o departamento jurídico, nesse momento, também foi fundamental dentro dos condomínios, né? Para que se mantesse uma cobrança efetiva dentro dos casos de inadimplência, a administradora do condomínio também teve um papel fundamental aí para dar esse suporte aos síndicos, né? Então, assim, foi um conjunto de várias empresas que fez com que passasse aí, eu acredito, a parte pior, né? Que teve aí dessa pandemia. Agora, o mercado, ele está, né, sinalizando aí uma volta, né? Que eu acredito que vai dar uma melhorada aí para o nosso segmento, né? Para os condomínios, no caso. E a Abrasconde, ela vem trabalhando, né? Vamos completar agora o terceiro ano, somos uma instituição ainda nova, né? Porém, em franco crescimento no mercado condominial, né? E o papel principal da associação é levar formação, conhecimento para esses síndicos, né? Inclusive, uma das novidades que nós estamos lançando agora no próximo mês, a Fernanda está presente aqui, é que nós vamos estar falando um pouquinho mais aqui do Instituto Abrasconde, vai ser um centro de formação mesmo para síndicos, né? É justamente levar esse conhecimento porque hoje, o condomínio hoje em si não aceita mais amadores, né? Vamos dizer assim, não dizendo daquele síndico, vamos dizer assim, até para me expressar bem, aquele síndico que era o amigo de todo mundo, o cara legal lá, amiga, não é só isso, o condomínio não pode aceitar só isso hoje, o condomínio ele não é uma empresa, mas ele tem a natureza jurídica, então ele tem contratos, ele tem funcionários, ele tem emprestadores de serviço, ele tem a valorização do patrimônio, o condomínio ele tem que ser bem cuidado, porque senão ele vai se deteriorar, então assim, então não pode ser um amador ali, ele tem que saber trabalhar, ainda mais trabalhar com o dinheiro dos outros, então ele tem que prestar conta, ele tem que saber negociar, tem que fechar bons contratos, então assim, o síndico ele tem que estar preparado hoje para manter esse condomínio em ordem, e aí vem aquela outra parte, além de tudo, o síndico ainda tem que ter a cabeça boa, tem que ser psicólogo na hora certa, porque tem morador que a gente sabe não é fácil, então assim, ser síndico hoje é ser um super herói, vamos dizer assim, ele tem que saber todas as funções, ele não precisa ser formado em tudo, mas ele tem que saber um pouquinho de tudo, ele tem que saber um pouquinho de engenharia, de administração, da parte jurídica, da parte de psicólogo, ele tem que ser dentro do condomínio, então assim, então não é fácil a vida de um síndico, e para isso que nós aqui da Brasconde estamos aqui preparados para receber esse profissional, esse síndico orgânico, esse síndico morador, para que a gente possa aí passar esse conhecimento para ele, para ela, para o síndico em geral, esse é um pouco do papel da Brasconde, mas durante a live a gente vai desenrolando mais. Bom, eu quero agradecer também aqui a audiência do Enilton Justino, do Sérgio Martins, do Fábio Gomes, do Edson Cavalcante, do Fernando Lira, e eu sei que, Reginaldo, o Douglas desenvolveu junto com vocês a ideia da gente construir um congresso, um evento grande voltado para esse mundo. Como é que é essa história, Douglas? A gente vai estar fazendo junto com a Condomais o primeiro grande congresso para síndicos profissionais, realização da Brasconde. Serão dois dias onde nós teremos uma pauta, uma programação 100% voltada ao aprimoramento e também à iniciação do síndico profissional. Porque com esse número muito grande, principalmente desses clubes de condomínios, hoje se constroem condomínios não como antigamente, que você faria um prédio, você tinha 50, 60 apartamentos hoje, você tem duas, três torres numa área, você tem 2 mil, 2.500, 3 mil apartamentos. E para que você faça uma administração realmente interna que atenda aos anseios e às necessidades de todos esses moradores, não existe outra alternativa a não ser você ter o condomínio contratar o síndico profissional. E a gente vai estar realizando dentro da Condomais esse primeiro congresso, que é um congresso que com certeza nós teremos a presença e a participação de diversos palestrantes expertos em vários temas da área de administração condominal e também com certeza síndicos aí de todo o Brasil virão desprestigiar nesse congresso, estarão presentes. A gente começa a partir dos próximos 30 dias já a discutir, já a programação e a gente já começa a divulgar lá no nosso site feiracondomais.com.br à medida que a gente for fechando essa programação a gente vai estar divulgando também no nosso Instagram da Condomais então eu peço aqui as pessoas que queiram estar se informando que vá acompanhando que nos sigam no Instagram nos acompanhem no Facebook e vão à medida que a gente for tendo as novidades e as confirmações dos palestrantes a gente já vai estar divulgando. Reginaldo como é que está essa grade desse congresso meu amigo? O que vocês já estão pensando? E me diga quais são os três principais assuntos que o síndico profissional administra? Bom, nós já estamos a partir do momento que nós sentamos com a Condomais junto com o Douglas nós chegamos ao acordo da realização do evento nós já viemos conversando com alguns profissionais do mercado com algumas pessoas que trazem esse conteúdo para os nossos síndicos conteúdo de relevância dentro do mercado e com certeza não tenho dúvidas vai ser um sucesso a nossa feira vai ser um sucesso o nosso congresso os treinamentos as palestras que serão feitas e os assuntos mais procurados hoje a gente está no meio de uma pandemia então o síndico ele fica muito refém de uma situação da qual ele por exemplo hoje área comum devo liberar que a gente estava até conversando nos bastidores devo liberar não devo o que eu faço como que eu faço por onde eu começo é aquela coisa assim que todo mundo fica perdido daí ele olha lá ele olha na prefeitura por exemplo libera as academias libera os restaurantes libera para liberar agora cinema aí ele lá dentro do condomínio dele ele fica com aquele receio caramba será que eu libero a piscina o playground a churrasqueiro aí se ele não libera daí o cara vai falar mas o prefeito liberou os bares como que você não quer liberar a nossa churrasqueira então ele fica numa situação assim complicada e aí chove de perguntas os nossos advogados tem que estar atento aqui para sempre estar dando esse suporte outro assunto também que é bem procurado agora é em relação a lei geral de proteção de dados onde que eu posso me prejudicar eu como síndico como que eu posso conduzir isso qual dado que eu não posso passar aquela coisa então assim assunto tem muitos né a parte que está discutindo também a parte que o síndico ele tem que denunciar violência doméstica dentro dos condomínios também é uma questão que pega muito que o síndico fala eu vou denunciar o marido que agrediu a esposa ou agrediu um professor de idade e tal coisa e amanhã eles estão tudo bem e eu vou ficar ruim né com o pessoal e eu vou acabar sendo mal visto então assim Severi são muitos assuntos né e às vezes o pessoal que não vivencia condomínio acha que é fácil ser síndico né e realmente não é então a gente vai ter muito assunto vai ter muita pauta aí muita palestra boa aí na nossa feira e a gente está pensando em convidados muito bons do mercado né para trazer bastante conteúdo para os nossos síndicos e síndicas aí de todo o Brasil só complementando o Severi só um instante está chegando perguntas aqui para o Reginaldo eu também agradeço a Clênia Lemos que está presente com a gente ela está mandando um abraço a todos os participantes e para você falar quando a gente fala sobre esse trabalho essas necessidades que você tem para o condomínio e tudo mais você precisa aprender o que precisa fazer você precisa não digo ser um profissional porque a profissão você tem um ritual para ser um profissional mas isso não quer dizer que você não possa fazer um trabalho profissional e o trabalho profissional depende de bastante conhecimento e bastante informação e de bastante formação onde puder conseguir eu acho que o Instituto Mix se dedica bastante a esse tipo de trabalho e a Fernanda vai explicar um pouquinho para a gente Fernanda como é que você está ajudando esse povo dos condomínios a se ajustarem a se acertarem e aprenderem a fazer um trabalho ainda melhor boa tarde minha amiga boa tarde a todos primeiramente quero agradecer o convite para participar desse encontro um encontro muito importante onde não só falamos do nosso papel de cada dia mas falamos da benfeitoria para o ser humano a melhoria de vida porque eu acho que é esse o nosso papel na sociedade bom eu me chamo Fernanda Estevam eu sou master franqueada no estado de São Paulo do Instituto Mix de Profissões é o Instituto Mix de Profissões para quem não conhece é uma rede de franquias é um fenômeno hoje considerado na área da educação no curso profissionalizantes porque a gente tem a missão realmente de transformar a vida das pessoas através da educação e como vocês estavam falando hoje principalmente pandemia antes da pandemia durante pós pandemia o que a pessoa tem que pensar mesmo é em se qualificar cada vez mais se preparar para o mercado de trabalho seja para a área que for seja para síndico para ter a sua própria empresa para trabalhar para alguma empresa para ser funcionário seja lá para o que for esse é o papel que nós temos hoje é realmente conseguir entregar para essa pessoa uma profissão então assim quando até agradeço demais o convite do Reginaldo da Brasconde que ele veio nos procurar através de um franqueado em comum a gente conseguiu entender a necessidade dele na área que ele precisa porque não só os síndicos como os filhos deles as esposas deles eles precisam ocupar o seu dia tem que trazer mais renda para dentro de casa e hoje com o nosso mix de produtos porque hoje são mais de 100 cursos que nós oferecemos o YouTube Mix hoje tem 600 franquias espalhadas não só no Brasil como também em Angola e Japão então assim é uma empresa internacional e esse crescimento em apenas 10 anos em 600 franquias hoje a gente tem mais de um milhão de alunos matriculados pessoas que conseguiram entender o tão importante que é você melhorar a sua condição educacional para que você possa pleitear uma vaga de emprego para que você possa montar o teu negócio para que você possa ter sucesso e hoje se as pessoas não pensarem nisso realmente principalmente agora durante e pós pandemia quantos desempregados nós temos quantas pessoas passando dificuldade e que vão continuar passando dificuldade principalmente agora com esse número de desempregados se elas não tiverem com um currículo mais elaborado tiverem mais preparadas para o mercado de trabalho porque muitas empresas fecharam mas outras conseguiram ter o seu respiro outras vão reabrir outras vão abrir que conseguiram entender a oportunidade que o mercado vai entrar agora e nós vamos continuar precisando de pessoas e aí eu acho que o mercado vai ficar cada vez mais seletivo nós vamos procurar pessoas cada vez mais que conseguiram pensar num presente e já pensar num futuro então assim hoje a nossa missão é realmente levar essa informação sabe as pessoas o estudo ele é infinito e assim eu falo isso porque nós lidamos com um público que muitas vezes não teve oportunidade de estudar lá atrás devido a uma série de coisas principalmente o público feminino muitas mães muitas mulheres foram mãe muito cedo e deixaram a sua vida profissional de lado e aí casaram é que nem o Reginaldo falou vai ter que mediar o conflito de dentro de casa de repente essa dona de casa ela tinha uma profissão ela conseguia ajudar a melhorar a renda dentro de casa ela vai contribuir para o futuro desse marido para o futuro dessa família do filho que ela colocou lá então ela vai conseguir realmente conseguir dar uma injeção de estudo para essa criança para que realmente eles não passem por todas as dificuldades que a gente sabe que são diversas então o público que a gente atende hoje é um público muito carente às vezes até de informação então o Instituto Mix ele vem justamente para isso porque é o que eu falo existe várias escolas de cursos profissionalizantes hoje existe diversas uma cada esquina mas o nosso diferencial é que a gente não vende um curso a gente realmente transforma a vida hoje quando um cliente vem nos procurar a gente não pergunta que curso que ele quer a gente pergunta qual o sonho dele se ele tem esse sonho por que ele não ele não realizou lá atrás o que que impediu ele de realizar e a gente pergunta justamente para ele você acha que existe tempo para isso você consegue enxergar que você a coisa mais principal da vida você tem que é a saúde e a vontade né então vamos lá vamos juntos vamos lá que eu vou te ajudar a realizar esse sonho vamos transformar a tua vida numa forma mais tranquila para que você possa seguir os teus sonhos ajudar também os teus filhos a tua casa então a nossa missão é uma missão muito importante porque a gente mexe realmente com a vida das pessoas com os sonhos das pessoas eu falo muito que esse crescimento de mais de mil alunos matriculados ele é muito por isso pelo atendimento humanizado e não venda né a gente realmente tenta descobrir o que que nós podemos realmente efetivamente colaborar né pra vida dessa pessoa que vai nos procurar e aí quando a gente conheceu a Brasconde o Reginaldo eu entendi perfeitamente que a missão dele é igualzinha do Instituto Mix como de diversos né diversas pessoas como vocês se hoje eu não tiver um síndico que seja realmente qualificado que saiba sim ser o síndico e não apenas mais um síndico né a gente não vai ter uma pessoa que vai perdurar ali vai ter um plano de carreira eu não vou ter um profissional que trabalha com vontade porque ele é elogiado ele é valorizado pelos condôminos então esse papel que o Reginaldo faz é realmente de formação e não só profissional né eu falo que ela é educação eu acho que o maior desafio hoje de todas as pessoas é realmente levar educação pras pessoas porque através da educação a gente transforma a vida de todo mundo não só profissional como pessoal então assim eu acho que se todo mundo conseguisse entender que pra eu ser uma pessoa melhor eu preciso de ajuda eu preciso de alguém que realmente me entenda e saiba onde eu quero chegar se todo mundo conseguir entender esse propósito de vida e conseguir ajudar as pessoas eu acho que a gente vai ter um Brasil melhor vai ter um mundo melhor então por isso que eu falo eu amo o que eu faço porque é multiplicar os conhecimentos né conseguir ajudar ajudar as pessoas a transformar a nossa rua melhor nós a gente tem mais segurança da gente deixar o nosso filho sair à noite da gente chegar em casa colaborando pra que as pessoas cresçam que tenha menos marginalidade na rua que a gente consiga fazer eles chegarem que o futuro existe basta eles irem lá em busca então hoje a gente trabalha com pessoas que precisam e primeiramente não precisam fazer um curso precisam entender que a vida tá aí que todo mundo tem oportunidade basta alguém erguer a mão que é esse o trabalho que o Instituto faz e esse é o trabalho que nós vamos fazer juntamente com a Brasconde agora levando formação pra esses síndicos e também pros seus familiares que é muito importante né a gente ajudá-los também vamos agora inaugurar né agora no primeiro primeira quinzena de outubro o Instituto Abrasconde em parceria com o Instituto Mix estamos criando uma plataforma digital onde nós traremos todo o know-how que a equipe da Brasconde com todos os seus colaboradores e parceiros vão nos trazer nós vamos conseguir transformar isso em qualificação de uma forma que eles consigam acessar isso de uma forma mais fácil né principalmente pós pandemia durante pandemia nós sentimos isso também nas nossas franquias nas nossas 600 franquias que os nossos alunos não puderam entrar na sala de aula né então nós tivemos que arrumar uma coisa muito rápida nós não podíamos parar de entregar né o conteúdo pra eles afinal de contas eles nos contaram o sonho deles então mais do que depressa o nosso CEO Alex Cavalheiro que tem a missão na veia realmente que é transformar a vida das pessoas ele criou a nossa plataforma digital levando continuando levando o estudo a qualificação e a certificação pra esses profissionais pra que eles pudessem realmente estar à frente aí no mercado de trabalho e o Reginaldo com toda a sua perspicácia com todo o seu empreendedorismo ele enxergou que isso ia somar muito também pro ramo dele né não adiando aí uma contratação de um futuro síndico conseguindo ter um um currículo mais elevado afinal de contas nós sabemos que as coisas pararam mas as coisas vão continuar os prédios estão cada vez subindo mais vamos continuar contratando profissionais e ele mais do que nunca quer entregar um profissional de ponta né um profissional qualificado então nós vamos inaugurar aí o Instituto Abrasconde com todos os cursos de qualificação pra que ele realmente consiga entregar aí né pro Brasil os síndicos mais qualificados e prontos pra mediar conflitos e pra trazer toda né a área de lazer e conforto pros condôminos porque se a gente tem um síndico bacana que saiba fazer isso a nossa vida fica até mais tranquila né Reginaldo olha fiquei com vontade de fazer os cursos viu olha são diversos cursos tem a área da beleza onde a gente atende um profissional muito grande cabeleireiros maricures barbeiros depiladoras área da construção civil que também nós faremos uma parceria com o Reginaldo cursos de instalador de ar-condicionado manutenção eletricista curso de saúde tecnologia como eu falei são mais de 100 cursos hoje graças a Deus a gente consegue atender o pai de família a esposos filhos o vôzinho a vózinha porque o estudo que nem eu falei é infinito né e a gente sempre tem que ocupar a nossa mente pra que a gente consiga realmente multiplicar nossos conhecimentos pros próximos né você sabe que saiu hoje eu vi pela imprensa o pessoal do Senai aqui de Trato falou que durante esse período maluco que nós estamos vivendo as inscrições deles simplesmente dobraram das pessoas procurando mais se qualificarem mais se prepararem mais aprenderem mais o Reginaldo queria comentar sobre isso também Reginaldo inclusive é oi tá me ouvindo ouvindo tô tô ouvindo pode ir inclusive isso né acho que é um reflexo um pouco da pandemia né muitas pessoas perderam seus empregos aí as empresas fizeram tipo assim aquela escolha do funcionário mais preparado esse funcionário tá mais preparado dentro se eu vou manter aqui daqui a pouco essa pandemia acaba eu tô com ele aqui aqueles que não estavam tão preparados acabaram sendo prejudicados né tendo seus empregos aí ceifados né perderam seus empregos e foram buscar conhecimento tanto é que essa pesquisa eu também acompanhei hoje pela manhã eu vi essa essa matéria né que o que o que o Senar colocou e realmente teve uma procura muito grande né até conversando com a própria Fernanda também ela nos posicionou também que a procura também dos cursos EAD né a distância cresceram bastante então as pessoas graças a Deus estão procurando se qualificar a gente só vai conseguir mudar esse país mudar o mundo né como a Fernanda colocou através do conhecimento ficar o conhecimento sempre conhecimento nunca é demais né pra tá tentando fazer um mundo melhor aí porque senão a gente vai ser sempre alça de manobra aí que a gente já sabe o que que é que não vamos entrar nos méritos né a gente não a gente não quer ser mais uma marionete na mão de ninguém a gente quer saber o que tá fazendo é saber as nossas decisões tem que partir da gente não de pessoas que estão buzinando atrás das nossas orelhas falando o que a gente deve fazer e às vezes até em quem votar né a gente tem que tomar esse certo cuidado aí é verdade Reginaldo é verdade também quero agradecer aqui a participação do William Hartung ele tá mandando um abraço pra Braconde Abrasconde pro Reginaldo William Hartung Hartog é isso aí o Sérgio Martins também mandou uma pergunta que depois nós vamos fazer mas vocês sabem que eu estava vendo uma outra uma outra matéria e essa matéria me impressionou porque a matéria dizia que o transporte aéreo avião é o segundo transporte mais seguro do mundo transporte seguro do mundo depois falou do terceiro setor do quarto setor eu falei qual é o primeiro setor daí eu fui procurar qual é o transporte mais seguro do mundo são os elevadores e se você não usar um elevador seguro você não vai estar seguro e pra você ter um elevador seguro você precisa ter uma boa montadora e não só uma montadora que nem um carro você compra o seu carro o carro tá novinho tá uma maravilha se você não fizer a manutenção desse carro você vai ter problema se acabar o freio você vai bater o carro se acabar a gasolina ele não vai funcionar se você colocar mais gente do que pode ter ele vai ter um problema uma suspensão e elevador é a mesma coisa e nós estamos com uma especialista aqui a Tamiz tá com a gente Tamiz Bianco muito obrigado da hora e elevadores tá com a gente aqui pra falar um pouquinho do transporte mais seguro do mundo é isso Tamiz boa tarde boa tarde servieri boa tarde gostaria de agradecer vocês estão me ouvindo estão perfeito boa tarde servieri boa tarde a todos que estão assistindo a live gostaria de agradecer a oportunidade da Condomais a Brasconde nosso parceiro Reginaldo Fernanda Débora Douglas muito obrigada pelo esse brainstorm aqui é muito bom adquirir conhecimento de diversas áreas né isso agrega muito voltando no assunto do transporte que é mais seguro realmente o elevador ele tem um índice muito baixo de acidentes tanto que quando acontece um acidente vira notícia no jornal e no jornal nacional e é inacreditável como isso repercute né eu meu nome é Tamiz e eu trabalho sou gestora comercial aqui na Orion Lift Elevadores e a Orion ela tem uma missão bem diferente também nessa questão de entendimento e conhecimento tá a gente entende que o cliente ele pra não ser lesado de nenhuma forma ele precisa ter um conhecimento pelo menos básico daquilo que ele tá adquirindo daquilo que ele tá contratando então a Orion ela tem canais diversos canais pra que façam isso como um conhecimento então a gente faz algumas outras lives também e falam falamos sobre diversos itens de segurança itens de desgastes do elevador e a gente faz também manutenção e montagem de equipamentos atendemos a nível nacional com quase quatro mil elevadores na carteira a Orion já tem mais de dezoito anos de mercado e sempre se atualizando né tanto nesses conhecimento de normativas que é um conhecimento mais técnico mais técnico mas também entendendo a necessidade dos síndicos e dos zeladores então é justamente pensando nisso nós criamos diversos canais pra que que a gente tenha uma proximidade com o cliente então é o relacionamento hoje a base de tudo é relacionamento né então junto com a Brasconde a gente também não é um curso profissionalizante mas é um curso de conhecimento a gente vai fornecer alguns zeladores a gente tá bolando uma forma aí de de fazer algo bacana pra que a gente consiga explicar ao zelador e e aos síndicos também como passar algumas informações ao aos usuários do elevador né que geralmente quem usa o elevador ele vai ver a cabina ele vai ver se o aço inox tá com risco se a botoeira tá funcionando mas o que que acontece por trás disso o que que tem ao redor do elevador que tem a casa de máquinas como um elevador funciona quais são as seguranças o que que a empresa tem que executar pra que o elevador esteja funcionando com qualidade e se viere eu tenho certeza primeira coisa se um elevador deixa de funcionar no condomínio o síndico ele vai ficar até atordoado com tanta reclamação então é primeiro primeiro item ninguém quer subir escada ainda mais torres enormes então é um item que realmente faz grande importância nos condomínios além disso a gente também realiza um processo de modernização e atualização dos elevadores porque elevadores acima de 20 30 anos eles precisam ser modernizados então é um fato e fora algumas outras coisas que a gente acabou se adaptando também na pandemia se gerem a gente teve que mudar a forma de se utilizar o elevador né hoje temos um aparelho onde ele faz a renovação do ambiente por ser uma clausura né então os usuários eles foram indicados a usar ou da mesma família o elevador nunca usar com mais de uma pessoa de um apartamento diferente então existem além desse revitalizador de ambiente de ar né ele a gente também tem aqueles protetores famosos protetores de botoeira porque também tivemos que lançar esse produto no mercado porque estavam causando acidentes e até acredito que isso futuramente seja um item normativo como as máscaras hoje em dia na nossa nova realidade nosso novo normal talvez sejam aplicadas futuramente né esse item de botoeira protetor também vai ser um item fundamental então a hora ela tem uma missão muito grande que não é só a manutenção é realmente o auxílio e o conceito de como é executado de como temos o conhecimento do elevador poucos sabemos sobre o elevador então hoje a gente tem várias ferramentas para entender mas nenhuma nenhuma de muita segurança então se tornar um canal de conhecimento para todos que tenham dúvida o que é um limitador o que é uma botoeira para que serve quando que desgasta por que desgasta qual o tempo então a gente tem tem praticado muito isso e tem funcionado muito bem então justamente a gente está participando dessa live porque o conhecimento espalhar conhecimento é o que a gente tem feito e tem dado super certo para a Orion eu sei também que se alguém quiser contratar um serviço de uma empresa de elevadores tanto na área de construção como na área de manutenção essa empresa tem que estar registrada ela não pode não é uma empresa da esquina chama lá o borracheiro não é assim que funciona como é que é isso? Todas as empresas de elevadores elas em São Paulo eu digo porque existem algumas peculiaridades de cada prefeitura mas dentro da grande São Paulo existe um registro que ele é renovado e dentro desse registro com a prefeitura e o Segur4 e o CREA também todos em conjunto eles exigem alguns critérios para que essas empresas tenham esse registro então determinada quantidade de elevadores em sua carteira precisa ter quantidade de carros quantidade de funcionários quantidade de números de telefones e ela é renovada então existe o modo mais fácil de saber se a empresa que está contratada no seu condomínio ela tem esse registro ou a empresa que vocês estão cotando para que entre no condomínio é no próprio site da prefeitura o caminho mais fácil é Google e coloquem lá cadastro de empresa de elevadores em São Paulo o primeiro link no próprio site da prefeitura ele libera uma planilha em Excel que é atualizada mensalmente onde pode-se verificar se essa concessão ela está renovada tem o nome da empresa o contato da empresa e quando foi renovada se essa empresa não constar nessa lista é que em nenhum momento ela ouve essa concessão essa autorização de trabalhar então esse também é um processo que a gente faz então muitas vezes o cliente ele não é nosso cliente hoje mas eles questionam a gente olha eu tenho tal empresa que eu tenho um contrato atualmente e eu queria saber se ela é registrada você pode me dar uma ajuda a gente também faz isso porque a ideia realmente é o conhecimento e automaticamente ganhando essa confiança por transmitir com transparência todas as informações os clientes acabam fidelizando então essa proximidade hoje em dia não é uma relação mais de empresa e cliente é uma relação mais calorosa então tem que deixar de ser um número elevador não é só tecnicamente precisa ter essa essa conversa entre comercial empresa e condomínio até pela atualidade e pela questão de inadimplências em condomínios a empresa ela tem que entender também a necessidade do condomínio ela precisa saber a situação real do condomínio e como as coisas tem que ser caminhadas uma projeção de manutenção preventiva muita gente vê hoje em dia que as empresas cobram o corretivo um cabo ele não desgasta de um dia pra noite ele demora 10 anos pra desgastar então de repente vem um orçamento olha o cabo precisa trocar um orçamento X mas não desgastou hoje né então realmente fazer que tenha essa relação mais calorosa entre empresa e cliente pra que entenda em conjunto a necessidade do condomínio também quero agradecer quero agradecer aqui também a audiência do Guilherme Brito Corrêa tá dizendo que tá show de bola essa live parabéns a todos vocês o Jailson Ramos também tá com a gente e também tem um analista jurídico que tá dando um abraço especial pro Reginaldo da Brasconde mas Tamiz você sabe que começou essa pandemia a gente começou a ver muita besteira do pessoal inventando coisa como também nós começamos a ver coisas importantes que o pessoal achou que era besteira uma delas foi por exemplo os protetores das botoeiras nos elevadores o pessoal falou ah tá colocando isso aqui só pra gente não pôr o dedo no elevador porque vai olha aquele protetor é muito mais pra proteger o elevador do álcool que tá sendo jogado ali do que o dedo da pessoa que tá colocando porque você põe o dedo lá e depois você passa álcool acabou o problema agora aquele álcool que bateu na botoeira que entrou no sistema ele vai apodrecer vai corroer aquele sistema as botoeiras vai estragar o elevador e eu tenho visto comecei na verdade eu nunca parei de trabalhar nunca fiquei em casa eu sempre dei pro escritório e comecei a ver vários e muitos condomínios que não tem essa proteção achando que isso não é problema isso é uma coisa simples é um cuidado pequeno mas que o problema pode ser grande né Tamise exato na verdade tivemos dois acidentes muito graves nesse período de pandemia onde o álcool 70 ele é completamente combustível né então ele com a com o contato direto do sistema elétrico da botoeira ele pode causar sim um processo de incêndio no elevador então além da própria segurança do usuário que temos que ter a questão de higienização é um processo de segurança do elevador e também assim pra própria conservação do elevador também né então tivemos dois acidentes um em Santos e até um com um ator global onde ele apareceu na Fátima Bernardes contando o episódio pelo uso excessivo de álcool nas botoeiras e aí isso acabou tendo um problema bem sério graças graças a Deus nenhum dos dois tiveram problemas muito sérios de saúde mas houve um poderia ter sido muito pior então esses protetores eu acredito que futuramente seja um item normativo eu espero porque não é uma frescura não é algo pra se ganhar dinheiro e sim de própria segurança então conversamos com diversos engenheiros da parte elétrica pessoal da Bracopel que cuida também dessa questão de acidentes elétricos e eles acabaram contabilizando esses acidentes então quando existem mais de um acidente assim eles entram em contato pra tentar ter o conhecimento do porquê né então é importante sim não é frescura é mais um item de segurança dentre outros que o elevador tem como exigência que muitas vezes o condomínio acaba passando por cima disso e dando outras prioridades né mas a segurança ali é mais pro usuário do que pra qualquer outra coisa se vê aí uma pergunta simplesinha com essa pandemia e com o pessoal parado dentro de casa e com a sugestão que só uma família por vez antes no elevador claro que as viagens dos elevadores devem ter aumentado nos prédios residenciais gerando mais manutenção e nos prédios comerciais onde está todo mundo de home office as viagens devem ter diminuído contanto ampliando o prazo de manutenção eu estou falando alguma bobagem ou vocês sentiram isso no dia a dia de vocês? Com certeza em prédios residenciais houve uma abertura maior de chamados né e a gente acabou percebendo isso nesse caso é realmente esporádico né isso vai passar mas também pela questão do superaquecimento às vezes pelo tempo muito quente acaba trazendo ali na casa de máquinas onde tem o cérebro do elevador né no quadro de comando ele acaba tendo algumas interferências então as medidas foram ampliações no nosso chamado né na questão de atendimento de motos porque no condomínio é um pouco mais complicado geralmente no prédio comercial você tem um segurança você tem alguém que consegue fazer um meio de campo ali né e alguns condomínios geralmente às vezes nem tem um zelador ali que fica o tempo todo ou tem uma portaria remota então o usuário fica um pouco desabrigado então assim que um cliente liga para abrir um chamado existe uma pessoa capacitada do SAC onde ele faz o atendimento e pede para que quem entra em contato peça calma a pessoa que está lá dentro o resgate ele tem que ser realizado entre até 40 minutos a empresa então resgate de passageiros presos então ele tem todo um atendimento diferenciado para que consiga acalmar aquela pessoa que está lá dentro o elevador ele não cai ele não vai ter problema de deslize então para a pessoa realmente ficar mais calma até o técnico chegar porque se o técnico não atende no período de 40 minutos o bombeiro é acionado e ele faz aquele estrago na porta do elevador porque o intuito do bombeiro é o resgate das pessoas e da empresa de elevador ele tem que fazer o resgate das pessoas mas também tem que deixar o elevador ali na sua mais perfeita estado para que não tenha problemas para o condomínio posterior ali para a troca de peças enfim né então existe todo um processo e a gente acabou adotando ali uma ampliação dos nossos atendimentos de moto porque a gente entende que o residencial ele tem uma peculiaridade a mais ali né olha mas eu vou eu vou te dizer eu tenho visto o seguinte primeiro essa confusão toda da pandemia dobrou a quantidade de lixo dentro dos prédios isso também foi outro poder outro fator de aceleração de desgaste de elevadores que os pesos aumentaram a quantidade aumentou a multiplicidade aumentou também quero agradecer aqui a Michele da BR Condos de Juca está aqui com a gente o Dizan Júnior também está com a gente mandando um abraço para o Reginaldo a Clênia Lemos também fez uma pergunta já já o Douglas está separando todas as perguntas para começar a fazer e você sabe Tamis que teve uma situação que num prédio que eu conheço pegou fogo no mundo das unidades porque a moça da unidade por causa da pandemia os clientes deram uma sumida ela pegou e colocou uma vela lá pedindo para a Nossa Senhora ajudar ela e saiu para fazer um cabelo um plicê sei lá que ela foi fazendo cabelo ela voltou depois de duas horas estava pegando fogo na unidade dela o Sprinkler explodiu apagou o incêndio inundou a unidade dela inundou o andar toda aquela água caiu nos quatro fósforos de elevadores molharam toda a elétrica do elevador todos ficaram desligados uma semana sem elevador no prédio isso é uma confusão você sabe disso e para tudo isso você tem contratos você tem contratos do condomínio o Reginaldo falou claramente condomínio é uma pessoa jurídica tem um CNPJ tem um contrato com a empresa de elevador tem um contrato com o Instituto Mix para conseguir fazer os treinamentos das profissões tem contrato com os funcionários tem contrato com o fornecedor daqui e dali um monte de coisa e todos esses contratos quando em algum momento não estiverem claros ou tiverem alguma discussão eles vão ter que ser discutidos por alguém vai precisar de um mediador vai precisar de uma arbitragem vai precisar de uma sentença alguém tem que resolver isso e daí eles jogam todos esses pequenos problemas no colo da Débora de Striche que está aqui com a gente não é Débora? a Débora é da Câmara de Arbitragem e Mediação e vai explicar para a gente como é que é essa atividade que não é nova é uma atividade que já tem mais de 20 anos mas que a maioria das pessoas não conhecem é o que se chama de entre aspas justiça particular ou a justiça entre as partes onde as duas partes elegem alguém para conseguir consertar o que os dois estragaram funciona assim Débora? boa tarde boa tarde Severe tudo bom? agradeço o convite está me ouvindo? eu já abri o áudio está ouvindo agora? sim boa tarde Severe eu agradeço muito obrigada o Douglas meu querido amigo Reginaldo da Brasconde Fernanda é um prazer conhecê-la e Tamiles é isso prazer adorei suas explicações porque eu tinha dúvida para que aquele plástico ali na botoeira e agora faz todo um sentido como que uma informação esclarece e elimina um conflito mas isso que você se reportou Severe a gente está falando da arbitragem e aí se vocês me permitirem eu queria falar que eu sou sócia contar um pouco sobre mim eu sou sócia aqui da Câmara de Mediação e Arbitragem de Trish Solutions nós somos uma Câmara habilitada credenciada perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo então nós somos reconhecidos como auxiliares da Justiça os acordos que são realizados aqui em mediação eles são passíveis de homologação no Poder Judiciário ou seja a pessoa pode vir até uma Câmara o condomínio ele faz todo o trabalho da mediação aqui de conflitos e tem a sentença de uma homologação pelo Poder Judiciário e a gente está falando de algumas modalidades né nós temos a arbitragem e a mediação a arbitragem como você disse ela já existe aí há mais de 23 anos a lei é do ano de 97 e a mediação ela vem agora em 2015 com uma lei que é a 13.140 e também no Código de Processo Civil que veio sacramentar e reconhecer a existência dessa atividade como a atividade do síndico profissional a atividade do mediador também não é regulamentada e a gente faz todo um trabalho aí também em busca desse reconhecimento porque é um trabalho muito importante e fundamental isso tanto para questões familiares principalmente questões em condomínio e questões empresariais no geral e aí eu queria dizer para vocês também que nós temos duas formas de fazer a mediação e a arbitragem ela pode ser feita tanto de uma maneira presencial aqui na nossa câmara como online esse procedimento que a gente está fazendo aqui agora com o vídeo ou por meio de uma plataforma que nós temos aqui que é a Resolve Express então o bacana isso nós levamos até também para a Brasconde é que cada condomínio pode ter uma plataforma dessa quando o registro de um conflito seja de barulho de vaga de garagem de infiltração qualquer coisa que esteja acontecendo ele vai lá ele abre esse chamado nessa plataforma porque ali fica tudo registrado e ali entra o mediador que ele começa a pacificar e a trazer a identificação dos interesses onde estão os interesses daquele conflito e ele vai ajudar que tanto o morador ou o fornecedor do condomínio junto com o síndico ou o representante do síndico eleito para isso designado na verdade para isso ele possa estar atuando como a parte representante do condomínio e aí eles formulam um acordo e esse acordo ele pode ser uma sentença homologada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e isso tudo fazendo o que? A partir do seu smartphone ou do seu laptop desktop sem sair de casa é possível a gente encontrar esse caminho de solução e a arbitragem é quando as partes elas não não chegaram realmente a um acordo e aí um arbitralista ele vem e decide ele toma aquela decisão no lugar daquelas pessoas e essa sentença arbitral ela é uma sentença judicial aí vocês podem me perguntar assim poxa mas ela é feita numa câmara privada que é auxiliar da justiça e é uma sentença judicial sim quem diz isso é o artigo 515 inciso 7º do CPC que ele diz que sentença arbitral é sentença judicial não cabe recurso essa é a grande vantagem de estar trazendo para uma câmara privada porque você tem um máximo de prazos de 180 dias do início da entrada do procedimento até essa decisão até essa sentença arbitral não cabe recurso comparado o procedimento arbitral com o processo judicial ele é infinitamente mais rápido muito mais barato e com a questão do sigilo como você deu exemplo aí do começo do filme ninguém fica sabendo da sua vida ninguém fica sabendo o que aconteceu quando você resolve ali na arbitragem é absolutamente sigiloso não vai ficar constando o nome da pessoa como se ela tivesse tido um processo na justiça que hoje em dia o processo ele é público você entra no site do tribunal e você consegue ver nome endereço RG saber tudo o que aconteceu da vida da pessoa está exposto ali na palma da mão de qualquer pessoa e aí você traz isso para uma câmara privada e ninguém fica sabendo do que aconteceu e nesse período aí de isolamento social essa nossa nova realidade questões principalmente como barulho é o que cresceram mais porque é muita gente o tempo todo dentro de casa então é um pouco disso que nós fazemos e o mais importante é que as partes elas voltam a restabelecer um diálogo não fica aquela coisa mal resolvida de eu não vou entrar no elevador ou eu não vou na piscina agora porque o fulano está lá não aquilo fica resolvido fica sanado aquele conflito ninguém é obrigado a ser amigo mas eles vão aprender a se respeitar então é um trabalho que a gente faz também de educar para pacificação para essa autonomia de resolução de conflitos eu também quero agradecer aqui a presença do Edmilson Celto Targa mandando um abraço para todos vocês Carlos Rodrigues também está com a gente aqui o William Artorg está dizendo que ele já fechou com a Orion Lift Elevadores então que a nova parceria contratada com os condomínios que ele atua ele é síndico profissional parabéns para os dois também a Clemia também está aqui com a gente perguntando se para ser árbitro não precisa ser advogado basta fazer um curso de arbitragem é inclusive nós fornecemos esse curso aqui tanto de arbitragem quanto de mediação o que diz a legislação que é preciso ser de confiança das partes tanto o mediador quanto o arbitralista e ele precisa estar capacitado ele saber como funciona o procedimento como ele vai proferir uma sentença como é que ele vai conduzir uma audiência de conciliação uma audiência de provas se for o caso né e eu acho importante eu lembrar uma outra questão em cima dessa pergunta que hoje em dia a justiça ela está reconhecendo tanto a necessidade a importância dessas câmaras privadas que eles fizeram um adendo aí nessa lei de 97 no ano de 2015 prevendo a carta arbitral e o que que seria isso? Seria justamente a cooperação de uma câmara com o judiciário então se eu estou aqui eu preciso intimar uma testemunha e essa testemunha se recusa a comparecer eu peço para que um juiz de direito ele faça essa intimação no meu lugar então ele vem e coopera com o procedimento arbitral que é privado isso é muito bacana e o estado de São Paulo já conta com duas varas especializadas somente para atender essas questões das demandas de câmara privada também a Ana Cláudia Dantas está com a gente aqui muito obrigado Ana por estar com a gente Fábio Gomes está aqui dando os parabéns para todos vocês e para Fernanda do Instituto Mix parabéns Débora eu tenho uma pergunta eu sei que a arbitral e mediação ela vai funcionar muito bem quando as duas partes a elegem em contrato agora no caso de um condomínio o condomínio elege a sua câmara como a câmara de discussão para qualquer situação e todos os condôminos tem que concordar com isso é assim que funciona é o procedimento aí Servieri funciona mais ou menos como a contratação aí de um fornecedor de serviços né o síndico tem essa autonomia para contratar e ele pode ratificar isso em assembleia e dizer olha isso aí você está fazendo CNPJ com CNPJ correto o condomínio contrata a Orion e o contrato o Instituto Mix e daí no contrato coloca qualquer divergência nós vamos para a câmara arbitral aí está claro está claro como é que funciona isso agora o que eu pergunto e o condomínio para resolver problemas junto com seus condôminos como é que funciona essa atividade também da mesma forma ele pode levar isso para uma assembleia para a aprovação a partir de agora quando nós tivermos inadimplência por exemplo nós não vamos levar isso mais para a justiça nós vamos levar para um procedimento arbitral porque no procedimento arbitral o custo é infinitamente menor são 180 dias no máximo a sentença não cabe recurso e se não ocorrer o pagamento o condomínio vai levar para a justiça para o poder judiciário somente para execução você não vai ficar aguardando dois ou três anos até você chegar a uma sentença para depois ir para execução então você acelera todo esse procedimento por meio do procedimento arbitral e aí o síndico precisa de levar isso para uma assembleia ratificar ou se ele desejar inserir isso no regimento no regulamento interno também e trazendo essa cultura de pacificação e uma das coisas que nós temos feito é um trabalho de formiguinha porque como vocês sabem a maioria das pessoas ainda desconhecem esses métodos alternativos de solução de conflitos porque todo mundo só tem na cabeça hoje o judiciário ah eu tenho um problema eu processo não eu tenho um problema eu vou para mediação eu vou para arbitragem por último eu vou para o judiciário só se não tiver jeito esses seriam os caminhos né é o que acontece nos países na Europa em grande parte nos países da Ásia inclusive Estados Unidos que onde nasceu aí toda essa esse entendimento desses masques que nós chamamos e o condomínio ele pode levar isso nós temos levado isso para as construtoras para que eles coloquem isso já nas convenções e aí já vem uma implantação já vem essa cultura e no primeiro dia da Assembleia já esclareçam olha aqui foi colocado como meios de alternativos de solução de conflitos a mediação e a arbitragem como cláusulas escalonadas então pode-se tentar primeiro a mediação não teve sucesso vamos para a arbitragem aí encerrada a arbitragem ela não cabe mais a decisão ou interferência do poder judiciário naquela decisão apenas executar o que foi determinado ali então se imagina o quanto de tempo e custo o condomínio economiza com isso essa informação que você deu é muito importante porque dentro do condomínio os conflitos se você consegue resolver dentro de uma câmara de arbitragem e mediação claro que tudo fica mais rápido fica menos custoso e fica melhor para todo mundo e essa dica de eleger essa situação eleger dentro de uma assembleia é espetacular eu acho que você deu um grande caminho para muita gente que está inclusive nos assistindo aqui e que vão assistir depois que nós vamos gravar nós estamos gravando toda essa esse webinar que depois vai estar disponível para todos no canal Proma Feiras lá no Youtube muito boa viu gostei demais Débora Douglas nós temos perguntas aí por fazer sim Temos sim temos algumas perguntas aqui a primeira ela é dirigida ao Reginaldo o Enilton Justino Reginaldo ele gostaria de saber qual que é o critério para ser uma empresa associada a Brasconde como ele pode oferecer soluções Bom Enilton muito obrigado pela pergunta hoje para a empresa ser uma associada a Brasconde ela passa por alguns critérios aqui dentro da associação a associação ela requisita todos os documentações da empresa em primeiro lugar dessa análise aconteceu isso recentemente com a Órion Elevadores que está aqui presente pedimos todas as documentações vamos marcamos uma visita até a empresa isso no caso nós estamos falando de empresas aqui do estado de São Paulo marcamos uma visita até a empresa conhecemos toda a estrutura da empresa e a partir daí nós apresentamos o nosso plano de negócio apresentamos como que é feita a divulgação desse parceiro da empresa em todos os nossos caras de comunicação passando os valores para que essa empresa se associe e aí é feito toda a parte contratual lembrando que os nossos contratos não tem fidelidade ele se entra hoje amanhã não quero ficar mais sem problema nenhum nós temos acho que assim nós prestamos um serviço ao mercado condominial levando para os nossos síndicos para os nossos condomínios uma qualidade maior a gente verifica as condições dessas empresas para ver se elas estão aptas mesmo no mercado e a gente sabe em todo segmento tem o bom e o mal a boa e a má empresa então a gente tem que estar sempre procurando aí trazer o que é de melhor para a nossa associação para que a gente possa oferecer para o nosso síndico pois quando ele se associa à instituição ele vem buscar conhecimento até para deixar mais algumas coisas aqui então hoje a associação além do conhecimento a formação a gente foca bastante também nessa parte de levar bons prestadores de serviço temos hoje um clube de vantagens onde os nossos associados eles têm descontos os síndicos associados têm desconto em cinema em faculdades cursos de idiomas várias várias instituições várias empresas aí dentro do mercado de um cenário assim todo cenário todo território melhor dizendo nacional tá fizemos recentemente uma parceria com a Medical Health então nós vamos dar a partir de primeiro de outubro oferecendo aos nossos síndicos associados com um preço muito abaixo do mercado por ser um plano coletivo tanto plano de saúde quanto plano odontológico então os nossos associados vão ter direito a utilização desse plano assistência médica e odontológica nós conseguimos buscar isso essa parceria fechamos recentemente a parceria também com a Dietrich Soluções que isso vai ser muito importante também para que os síndicos levem esse trabalho para dentro dos seus condomínios para solucionar esses problemas principalmente esses problemas que a gente sempre fala os cinco seis dentro do condomínio que é cano cachorro condomínio né 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 Débora Débora deu até um sorriso criança então assim então a gente está fechando bastante parceria legal aí em prol de levar para os nossos associados né um produto de qualidade e as empresas é dessa forma que funciona e ficamos à disposição aí caso o Enilton queira conhecer um pouco mais aí da associação Perfeito Reginaldo tem mais uma outra pergunta aqui do Sérgio Martins eu acredito ele não dirigiu exatamente é uma pessoa mas eu acho que o Reginaldo possa responder tá ele está perguntando aqui se excetuando o pessoal da área de segurança se os funcionários de um condomínio tem que ter alguma certificação e se tem que ter essa certificação se existe algum órgão de fiscalização Fernanda também pode falar disso é responde aí Fernanda essa é mais ainda certificações os cursos eu entondei bastante mas essa é um pouco mais a sua área né é então vamos lá então é falando um pouquinho dessa dessa parte tava até eu já tinha visto essa pergunta tava até conversando aqui com a com a doutora Amanda Lobão que é a nossa diretora aqui também aqui da associação e assim hoje não existe nenhum órgão fiscalizador para o funcionário né do condomínio que a gente orienta bastante né que a gente passa as orientações por nossos associados por síndicos em geral é que na hora da contratação né de uma por exemplo de uma terceirizada que é o que foi citado aí pra que ele peça todas as documentações né da empresa que peça as documentações dos funcionários que irão prestar ser dentro desse condomínio né atestado né o atestado criminal a formação desses funcionais se realmente estão aptos a estarem exercendo a função ali que foi designada né então acho que é mais uma questão mesmo de do síndico tá verificando com a empresa contratada né até porque a empresa é responsável por esses funcionários né então ela na hora da contratação desses funcionários ela tem que exigir e na hora que ela for contratada pelo condomínio nada mais justo do que ela apresentar a documentação dos funcionários que vão ali prestar serviço dentro do condomínio isso e em questão do de certificação né todos os cursos profissionalizantes eles são válidos em todo o território nacional pela LDB né pela lei de diretrizes e bases então existe no próprio certificado existe um código né onde a gente consegue consultar a veracidade né desse certificado do profissionalizante até porque no grupo mix a gente requer uma carga horária mínima né os mesmos cursos que acontecem dentro das franquias vai acontecer assim com a Brasconde existe uma carga horária mínima né existe provas para saber se realmente a pessoa está apta a entrar no mercado de trabalho e a gente só vai emitir esse certificado a hora que a gente realmente é o profissional né que ministra essa qualificação vê que essa pessoa realmente está apta aí sim é um certificado válido pela LDB queria até aproveitar também e falar da de triste né Débora não só a Brasconde como a de triste também virou nosso parceiro agora a de triste também vai ter uma plataforma digital onde nós temos maior honra em recebê-los através do nosso amigo Reginaldo que tem trazido esse né maravilhoso eu estou impressionada com tanta informação que eu desconhecia aqui e que estou muito feliz em conhecer sou uma pessoa muito estudiosa gosto muito de saber a respeito né de vários setores então a de triste também vai conseguir levar todo esse estudo de causa que ela deu um show aqui falando né para mais pessoas para que a gente consiga ter mais mediadores aí pelo mundo todo então é isso pessoal do certificado a gente consegue sim ver a veracidade né porque existe uma lei que rege que dá que fica realmente essa certificada é a LDB colaborar também a certificação essa é uma coisa que também veio como a Débora disse que arbitragem e meditação pelos Estados Unidos a certificação também veio de lá o que é a certificação o Instituto Mix com toda a sua competência ensina uma pessoa durante uma carga horária ensina dá treinamento fala 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 mas será que ela aprendeu esse que é o caso é o caso será que ela aprendeu então a certificação seria uma outra empresa que faria uma prova de conhecimento então ela fez o curso lá no Mix e agora nós vamos avaliar se ela aprendeu se ela aprendeu ótimo então aqui está o certificado o Brasil ainda é um pouco complicado nisso porque a gente dá certificado de frequência de curso quando na verdade a gente deveria dar um diploma de frequência então o diploma de frequência ele diz ele registra que a pessoa participou o diploma teria essa função e o certificado seria a medição do que ele aprendeu no Brasil na área de na área em quase área nenhuma de certificações esse assunto ainda não chegou no Brasil então se a gente quando vai contratar um zelador um gerente predial vai contratar uma nutricista a gente não tem nenhuma métrica para saber como é que eu comparo esse com o outro com o outro com o outro eu tenho quatro candidatos como é que eu comparo os quatro com a entrevista e com o que eu pessoalmente acabei achando isso vira uma história subjetiva porque as métricas não existem no Brasil por conta da certificação mas era só isso que eu queria ajudar e aqui eu tenho uma outra pergunta da eu queria eu queria falar um pouquinho em relação a certificação é uma coisa que você falou é muito pertinente hoje você certifica alguém em muitas escolas é muito teórico a gente o Instituto Mix junto com os nossos parceiros agora não é só certificar é ver realmente na prática se essa pessoa realmente ela aprendeu e a gente fala que a nossa certificação ela não vem baseada apenas em frequência e sim o nosso curso é 90% prático então a gente precisa testar esse aluno colocar ele para fazer a função que ele aprendeu fazer provas teóricas sim mas provas práticas porque a garantia de aprendizado é uma coisa muito importante que é uma das coisas que o Instituto Mix zela muito a gente garante que o aluno aprendeu se ele não aprendeu através das provas teóricas e das provas práticas o aluno ele consegue fazer isso está em cláusula contratual ele consegue fazer a certificação dele todinha novamente o curso dele todinha novamente até que a gente consiga realmente assinar ali que ele está apto a entrar no mercado e é uma coisa muito delicada porque às vezes a gente está falando de um curso de cuidador de idosos olha aqui que responsabilidade um curso de auxiliar de pet shop imagina eu colocar essa pessoa dentro de um pet shop que ela não está apta a cuidar de um bichinho e tal então a gente tem esse cuidado também do prático de levar ele numa oficina fazer aulas realmente práticas com parceiros para a gente ver se ele realmente não só aprendeu teoricamente mas como também tem o dom da coisa já aconteceu várias vezes de alunos escolherem curso vamos supor de barbearia mas o cara não tinha o dom e a gente com todo jeitinho falar meu olha aqui o que você acha disso e disso e daquilo eu acho que você vai ser mais feliz e eu acho que isso é um papel muito importante que o educador não deve ter vergonha de fazer porque muitas vezes a pessoa porque pagou ela vai fazer o curso ela vai pegar o certificado e botar na gaveta e aí a pessoa se frustra eu não sirvo para nada que é o grande diferencial você tem que fazer um trabalho de psicologia com o aluno perguntar a qualidade do ensinamento que ele teve se ele se sente feliz se ele se sente apto colocar ele na berlinda ver se ele gostou de fazer se ele tem aquela aptidão para não frustrar porque muitas vezes é mais fácil a gente ir lá e qualificar esse aluno numa outra área do que ele se sentir ai meu Deus eu não sirvo então esse trabalho de psicologia ele é muito importante para a gente realmente entregar algo que realize a pessoa para que a pessoa realmente consiga ter um futuro melhor afinal de contas foi para isso que nos procuraram então é muito importante que você falou porque realmente tem muita gente que só é MIT certificado não tem a sensibilidade de saber se realmente a pessoa está para lidar com vidas isso é bonito o ser vié eu vou te passar a palavra Débora mas isso é muito bonito mas eu já vi casos por exemplo o cara hoje hoje ele envia uma vaga para bombeiro e tem que se apresentar amanhã amanhã ele aparece nessa vaga com certificado ele arruma um certificado de hoje para amanhã que curso que ele fez nenhum mas a Clênia está perguntando para a Débora se arbitragem e mediação sempre tem que andar juntas e antes de você responder pode falar o que você queria que eu te interrompi eu só queria complementar aí o que a Fernanda estava falando porque assim eu sou sou meia fanática para estudar e recentemente eu me formei também na psicopedagogia que é justamente você trabalha com as dificuldades de aprendizagem e aí agora eu estou me aprofundando um pouco mais com a teoria da modificabilidade cognitiva e estrutural e a experiência da aprendizagem mediada então eu tive a oportunidade ali de conhecer um pouco do Instituto Mix que o Reginaldo nos levou e justamente quando você expõe um aluno a essa experiência prática acontece o processo mental da aprendizagem porque ele acaba sendo empírico então ele vivencia ali na prática aquele conhecimento que foi transmitido para o teórico do teórico para o prático e quando você tem essa experiência de aprendizagem acontecem essa modificação no cognitivo na estrutura cognitiva dele mental e aí acontece o aprendizado essa foi uma das razões também que nos levou a unir aí com o Instituto Mix que mesmo talvez a Fernanda não sabendo dessas duas teorias que foram criadas por um israelita chamado Ruben Forenstein e ele seca isso de uma maneira muito interessante mas é isso que o Instituto Mix me permite Fernanda porque foi o que eu vi lá existe e acontece essa experiência da aprendizagem mediada então com certeza o aluno que vai sair dali do Instituto Mix e os alunos aqui eu coloco isso essas teorias aqui também em prática nos nossos cursos tanto de mediação quanto de arbitragem porque se não realmente é isso que você falou ele vai sair só com diploma e aí ele sai sem entender então a gente trabalha com muitas práticas muitas simulações e a gente trabalha com muitas perguntas que é onde vai acontecendo toda essa modificação e essa experiência dessa aprendizagem mediada era isso que eu queria falar gente reforçando aí tudo que a Fernanda colocou que eu assino e ratifico embaixo viu Fernanda excelente doutora colocou muito bem e é isso que eu sempre falo as pessoas conseguem entender a missão a pessoa que é da área da educação que trabalha para realmente colaborar lá com o próximo consegue enxergar isso que não é só fazer um curso sim entregar realmente algo que transforme porque senão é muito frustrante isso e eu gostei muito de ouvir isso porque eu dentro de casa eu tenho um autista então a gente sabe né meu filho tem autismo então eu sei mais nunca entender o momento de cada pessoa o jeito de aprender de cada pessoa e é isso que eu ensino hoje para toda a rede sempre falo a respeito que cada aluno é diferente do outro então se ele tem vontade ele tem condições basta alguém com sensibilidade ir lá pegar a mão e ensinar nós podemos ter os melhores síntomas do mundo os melhores mediadores os melhores tudo do mundo desde que tenha alguém com sensibilidade que realmente coloque esse cara lá e fala vai lá que agora o mundo é teu você está preparado eu acho que é isso é isso aí eu quero agradecer também a presença aqui da Márcia Zanetti Molle está aqui com a gente e ela inclusive pergunta se a taxa condominial é um título executivo Reginaldo posso pôr um cartório oi então Márcia sim é um título executivo sim extrajudicial né e pode ser colocado dependendo a cidade né que tem alguns cartórios que aceitam tem outros cartórios que não né doutora a doutora que está presente aí também pode até me ajudar nisso daí mas é um título executivo sim extrajudicial um título executivo extrajudicial mas aí eu vou vou de novo falar da alternativa traz isso para mediação arbitragem na mediação você resolve em um mês na arbitragem não pode ultrapassar de seis meses é muito rápido e você na arbitragem você gera um título executivo judicial e na mediação um título executivo extrajudicial já com um acordo mas pode ser levado a protesto desde que aprovado em assembleia é isso né Reginaldo muito bom exatamente Camis estou perguntando para você o seguinte você falou que os elevadores que os zeladores gerentes priviais e síndicos recebem orientações técnicas de vocês sobre a questão dos elevadores qual é a periodicidade que isso acontece olha Severe é uma novidade no mercado né então nós da Orion fazíamos no próprio condomínio e quando isso era negociado com o síndico e eles solicitavam com a expansão disso e a pandemia que acabou tendo a sede de conhecimento que isso é algo fantástico que a gente tirou proveito né desse processo todo de pandemia a gente acabou tendo que abrir ministrando um treinamento um treinamento não o curso profissionalizante tá é um treinamento para melhor comunicação entre empresa e zeladores e síndicos né e aí a Brasconde vai acabar também a gente está ainda em processo aí para a expansão desse treinamento então a Brasconde vai fazer esse acompanhamento com a gente e a gente tem uma estrutura muito grande para poder receber vários síndicos né 100 zeladores e síndicos a gente tem um passo muito bom aqui e poder usufruir bastante da estrutura né então a gente está pensando numa data ainda para poder agregar e automaticamente síndicos e zeladores poderem trocar conhecimentos né de experiências de condomínio e ser uma festa passando treinamento aí virar uma uma reunião aí de troca né então essa é a ideia mas a gente ainda não tem essa periodicidade mas fazemos esporadicamente mas a tendência é que seja feito pelo menos uma reunião a cada mês gente passa rápido demais quando a conversa é boa adorei eu vou pedir eu vou passar a palavra para o Reginaldo para ele falar e já pode se despedir Reginaldo muito obrigado ok vou deixar para a Tâmilis junto com a Fernanda aí para que nós possamos levar esse treinamento Tâmilis em EAD a gente possa colocar na plataforma da Brasconde para oferecer para os nossos síndicos para toda a equipe deles dentro dos condomínios acho que é uma coisa que a gente pode sentar depois aqui inclusive depois no término da live a gente sentar e já verificar isso daí porque eu acho que vai ser bem legal né Fernanda acredito que vai ser uma ótima ideia vai ser excelente vai ser muito bom nós vamos conseguir atingir o Brasil inteiro com informações tão importantes na plataforma da Brasconde que está praticamente pronta vamos sentar vamos organizar isso para que a gente consiga levar mais informação ainda para mais pessoas Débora o seu tchau olha só tenho que agradecer eu nem senti o tempo passar e vou ficar aqui na vontade da próxima oportunidade aí da gente bater mais papo porque aprendi muito hoje com vocês muito obrigada Tamis queria agradecer mais uma vez Sevieri Douglas Fernanda Reginaldo Débora obrigada por essa troca é muito importante para o nosso conhecimento pessoal e a passar a todos essa troca de energia agradeço e até uma próxima Fernandinha eu agradeço foi maravilhoso foi uma tarde maravilhosa de muito conhecimento fiquei muito feliz com o convite pode me chamar para a próxima adorei vamos trazer mais bolar também a inauguração da plataforma convidamos vocês para poder também conhecer né Reginaldo né doutora e tem muita novidade vindo por aí para a gente poder multiplicar cada vez mais conhecimento adorei muito obrigada pelo convite até a próxima o ano que vem a condomais 16 e 17 de junho vocês estarão todas lá todos vocês estarão lá fazendo as suas palestras as suas informações levando informação se possível colocar seu estande para conversar com todos os visitantes fazerem muitos e muitos negócios ensinarem mais as pessoas eu é que agradeço todos vocês aqui e passo a palavra para o Douglas fazer o nosso encerramento obrigado se vire Fernanda muito obrigado pela sua participação Reginaldo obrigado pela parceria a Brascone está realizando a condomais junto com a gente doutora Débora muito obrigado a sua participação foi muito importante é sempre muito esclarecedor essa área judicial Tamires segurança é tudo obrigado pela sua participação e realmente como o Silviere colocou contamos com vocês em nossas próximas lives e principalmente lá na Condomais obrigado Silviere abraço a todos e aí Obrigado.